Olá pessoal, hoje eu me encontro aqui na feira de boda de João Alfredo Pernambuco fazendo a pesquisa para vocês aí bastante animal pessoal hoje tem bastante animais tem mostrando para vocês a pesquisa aí dos animais aí deixar um forte abraço ao amigo João aí sempre me ajudando sempre agradecendo a todos vocês que estão me ajudando pessoal aí deixar um forte abraço também a seu tó da cidade de Rio Moego, ao Fideggitaz, a Fia Thaís para quem agradecer bora meu patrão tudo bom né fazer a pesquisa animais para vocês aí sempre estou deixando a tela do vídeo poder ajudar estou sempre agradecendo né deixa eu seguir aqui na pesquisa deixar o forte abraço ao amigo Zé para a cidade do Maru, ao amiga da Jada da cidade do Parciga e a Josivaldo da cidade de Sagadinho Pernambuco, deixa eu continuar na pesquisa aí ó, beijadinha bom dia meu patrão, vamos ter essa beijadinha meu patrão, vinhentos reais uns dois, hoje tem preço aqui, hoje tem preço aqui João Alfredo, você chegando aí você outra vez que o preço hoje tem bode, tem abra, tem todo jeito, do jeito que você quiser tem aqui hoje ó, não tá se carregando mais aqui ó, deixa eu seguir aí pessoal, deixa eu seguir, valeu meu patrão, depois vou pegar descendo aí na pesquisa, uma beijada boa aqui também ó, vamos ter essa beijada meu patrão, boa de primeira aqui ó, beijada toda gorda, quinhentos reais mais gorda, toda gorda aí, quinhentos reais é a pedida, não sei se pode ver, hoje tem bastante animais hoje aqui na filha, hoje tem bastante animais, a filha tá lotada, tem um escurrado, as negas aí ó, você chegando aí você negocia, você vai negociar, deixa eu seguir na pesquisa, tem uns bichos de menino aqui ó, mostrando pra vocês aí ó, pode ir meu patrão, vamos ter essas negadinhas ó, a duzentos e cinquenta aí ó, a duzentos e cinquenta, você já compra animais aqui ó, na filha aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês aí, hoje tem bastante, hoje a filha tá lotada, hoje tem todo jeito, o que você quiser tem, tem um bode aí ó, tapina, onde tem esse bode meu patrão, seiscentos, um bode para reprodução aí ó, seiscentos reais, tem uns bode aí ó, tapina, um bode, tapina, um bode, tapina, um bode meu patrão, a trezentos, trezentos reais aí ó, tem todo o preço, tem todo o preço, bode a paz né Jorge, tem uma, e esse seu meu patrão, tapina, um, a trezento também, a pazinha, a trezento também, bota a paz, bota a paz tem um preço maior, é melhor pra vender né, só deixa eu seguir aqui ó, mostrar pra vocês os animais aqui ó, tem uma veada aí ó, boa, quantas veadas meu patrão, quantas veadas o preço? 450, 450, toda gorda aí ó, toda gorda, 450 reais aí a pedida, mas tem um preço pra negociar, deixa eu seguir na peça, o que mais aqui ó, o negócio tá bem movimentado né, não sei se pode ver aí ó, e tem um bode também aí ó, amigo Dio, ah amigo Dio, aumenta os preços, bota aí meu patrão, a partir de duzento, a partir de duzento aí tem ó, bota o chifre, bota o chifre, tem bastante hoje aí ó, bota a arnego, o veia, todo jeito que você entra aí ó, que tem de todos os preços pessoal, hoje tem força mesmo, feio de João Alfredo hoje aí tá, bastante gama também, aí tem bastante animais, aqui no ar, aí, a arneguinha, onde tá essa arneadinha meu patrão? É, 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 eu comprei para criar meu patrão, não foi? Comprar o meu patrão, a arneadinha, 430 os três, não, só os dois, os dois, os dois, 430, daí foi cem, cem reais, a partir de cem reais, coisa boa, coisa boa né, coisa boa de gosto, é isso aí, deixa eu seguir aí, deixa eu seguir na pesquisa, hoje tem bastante animais aqui, fazer a pesquisa do, e aí meu patrão, hoje você encontra todo o preço, não é? A gente tá pedindo duzento para avançar preço né, a pedida, você tem a pedida, tem o preço negociar, tem uns bolos aqui também, não tem esses bolos meu patrão, saiu foi? Pronto, saiu, deixa eu continuar, ó, tá negociando, tá certo, aí tá certo, deixa eu negociar aí, vai dar certo, tudo dá certo, tudo vai dar certo, esse é, não, velho, ela gorda aqui ó, aí ó, só o bom aqui ó, Onde tem essa gorda meu patrão? Onde tem esse bichinho gordo? Onde tem esses gordos? Onde tem esses gordos? R$ 750. R$ 750 os dois, tá bom, R$ 750, bom na medida, hum, e você encontra preço, só a abrinha boa também, e aí, abrinha boa aí, abrinha gorda, boa, bem pesadana, bem bichudana, abrinha, 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 7,50, ah boa, 7,50, tá bem pesadana né, bem pesadana, bichudana, bem pesadana, e tá pedindo 7,50, e você encontra todo preço, deixa eu continuar, mostrando pra vocês, a pesquisa aí, os animais aqui ó, oi, meu patrão, um tessas, abrinha meu patrão, tem mais uns, abrinha, não tá bom, um tessas, abrinha, 4,100, abrinha, 4,100, abrinha, 4,100, 4,100, paridinha, bordão grande aqui também, deixa eu seguir, mostrando a pesquisa pra vocês aí ó, tem bastante animais, deixa eu seguir aqui, mostrando pra vocês, a pesquisa dos animais aqui ó, vai meu patrão, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aí ó, tem todos os preços aqui ó, a gente tá negociando, os bolinhos aqui ó, ganhadinha boa aí ó, a planta é enxada meu patrão? tem enxada, tem enxada, tem enxada aí, esse bolinho tá pedindo, quantos dois? 300 reais, 300 reais, bom, onde foi essa enxada? Foi 10 reais, assim foi bom, valeu Diego, valeu Diego, 10 reais ou valeu Diego? Deixa eu pegar aí ó, e essa veiadinha meu patrão, tá? Como é essa veiadinha? A 300 reais é o veiadinho, 300, 300 reais aí, é isso aí pessoal, deixa eu seguir aí pra filha dos poes, pra mostrar pra vocês a pesquisa dos animais. Tô chegando aí pessoal, na filha dos poes, deixa eu deixar o forte abraço aí, a Edelso, a Satuba e a Diogo de Poço Pau, vou passar a pesquisa dos poes pra vocês aí ó, não tá negociando aí ó, bom de primeiga, bom de primeiga, deixa eu negociar aí, bom que já foi vendida, vai se levando aí ó, acabou de vender, acabou de vender, pega depois de uma freira assim, olha meu patrão, um pouco bravo aí, um bravo, e tem a da nova também aí ó, a Adinha nova aí, não tem essa foi, Adinha meu patrão, Adriano? Adriano, Adriano, eu quero não tá o policial, a Adinha boa aí ó, boa de primeiga, do amigo Adrinha, veja aí ó, que é bom aí, só o tol, é sua meu patrão, Adinha? É sua? Essa aí não foi? Deixa eu continuar, hoje tem bastante poes, hoje tem bastante poes, hoje a filha tá lotada, muito poes, muita rama também, aí ó, poesada, muito poes hoje tem ó, deixa aí, também tem muita rama hoje, muita rama mesmo, hoje é pra atorar o pé na rama aí, na filha dos poes de João Alfredo, onde tá essa poes aí meu patrão? 800 reais aí ó, pedindo essa poes aí, 800, deixa eu arrudar, o sapato não tá aguento mais nada, ô, ô, fazer a pesquisa aí pra vocês, qual meu patrão? a Adinha boa hoje? Pronto, eu vou entrar aí pra gente tirar a Adinha dele aqui, deixa eu mostrar essa poes aí, ela vem com quem é aí, é desenrolado, boa na medida aí, é isso aí, onde tá essa poes aí meu patrão? A partir, a partir de, onde? Tem quatro a partir de mil reais, tem quatro a partir de mil, quatro bichos, os maiores, esses dois aqui tá deitado né? é, 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 deixa eu arrudar aí, deixa eu arrudar aí, deixa eu arrudar aí, bicho pô, os dois de lá e os dois de cá, os dois de lá e os dois de cá, só bicho pão, os quatro maiores, a partir de mil, a partir de mil, e essa outra foi cadinha a 800, e essa outra a 800, é a 800, esses maiores, a partir de mil reais, a poesada de luxo, a promoção de sopedes, aí ó, deixa aí ó, só o top aí ó, deixa eu, só o top aí ó, só o top aí ó, só o jona frito, você encontra assim, esses assim a partir de 800, só o top, só o figueiro pessoal, e esses maiores aí ó, ele tá pedindo mil reais aqui ó, a mil reais, a bonde primeira, pega o teto da vida, sai contra a mão, e já uma filha assim, deixa esse dia aí pedrinho, deixa esse dia aí, deixa esse dia na filha aí, hoje você batida demais, hoje tem você mesmo, vamos apertar com vocês aí ó, é esse meu patrão, bota pegado meu patrão, bota pegado meu patrão, eu vou com a filha, já vem saindo hoje tem bastante tem bastante gama também deixa eu ver aí se precisar de pôr para informar para vocês a linha boa aqui a linha está negociando a linha boa também só o figuete aí a linha já está em pranjar hoje tem bastante deixa eu perguntar está pedindo quantos dois irmão patrão mil reais é bom pessoal, mil reais e grande o preço o preço mesmo se tiver que ter só paga na feira para negociar os proprietários ninguém gosta de deixar um tato não deixa eu seguir aí nessa poitada a linha boa a 600 600 600 reais é a pedida é a pedida né pessoal a pedida tem o preço para negociar a pessoa vai chegar vai negociar ajudando os animais tem outra coisa a linha boa a 600 reais 600 reais toda grauda toda grauda 600 veja aí boa 600 reais como vocês podem ver deixa eu aproximar a imagem para vocês verem 600 reais bom de primeira só usa uma coisa você encontra assim você iria desarmar mais do ponto né tem muita rama tem muita rama hoje tem muita rama a dinha tá apenas a dinha meu patrão 1600 1600 1600 os três os três 1600 os três é bom bom de primeira é tudo bicho bom olha a idade deixa eu continuar e ir mostrando para vocês e 600 tem o preço para você negociar você vai negociar tenta pôr olha aí olha a dinha também deixa eu perguntar você está pedindo um dia está pedindo olha para o seu meu patrão 650 tem mais tem um show ainda tem um show então está a dinha também não está negociando não vou atrapalhar não tem 200 cento já e não vendei 500 reais a 500 quanto 500 reais olha aí a boa de primiga toda boa só o seguir e tem mais um show da põe aí está certo é desenrolado mesmo tem mais um show da põe só deixa eu seguir aí agradecer a todos vocês que estão acompanhando deixar um forte abraço a cada um de vocês até a próxima semana se Deus quiser forte abraço a cada um amém amém Tchau.